Foi na manhã da última quinta-feira, dia 3, que a equipe da Polícia Militar da cidade de Pimenta Bueno foi acionada para comparecer no bairro Nova Pimenta. Ali no endereço informado, a equipe se deparou com uma jovem de 32 anos caída, morta. Ao ser feita a checagem, foi identificada se tratar de Antonielli Nunes Martins. A jovem de 32 anos teve uma morte um tanto quanto estranha. A equipe da Polícia Técnico-Científica, que esteve no local realizando os trabalhos periciais, comprovou um possível estrangulamento e também uma perfuração de faca na região do pescoço. A Polícia Militar, a Polícia Civil, estão trabalhando com investigações para tentar identificar quais sejam os motivos e quem seja ou quantos sejam os cruéis que fizeram essa barbaridade na cidade de Pimenta Bueno. A qualquer momento, trazemos mais informações destes trabalhos, já que os policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, estão às ruas em busca de informações para que possa esclarecer quanto antes esse fato ocorrido na cidade de Pimenta Bueno. Com imagens de Ney Santos, Márcio Gomes para o jornalismo da TV Suruí.